a galera das live elite de volta em pleno evento valentine days aqui evento docshed aqui também não tô fazendo nada ativamos uma competiçãozinha aqui de que? dos dos bobcatson tá vendo ó primeira tentativa já tamo com a sala aberta e tamo caçando aqui no mapa de rogarubaiu né não tem pra ninguém caçar meal no mapa de rogarubaiu e ele já rodou uns quilômetros aqui né saímos da casa ali em cima dei uma volta dei retiro e tô aqui em baixo eu companheiro ramon e o companheiro pedro rodrigo bem vindo aí companheiros é tá trazendo aqui a 308 supermáticos tá trazendo aqui a 223 de ferrulho né a mármore e a 357 e seguindo o meal que tava ali pra baixo mas me passou um negócio bipolar e eu digo rapaz deixa eu dar uma vistoriada nesse bicho tá fazendo nada né ramon sim e eu vi um bicho ali legal ramon fala aí como que tá caçada por essas bandas aí cabra acho que tá bom né parecendo uns gatos agora ué tá bom e aí o companheiro pedro henrique né nosso companheiro português ele tá podendo falar se eu de onde também tá mutado mas é o seguinte galera é uma calda branca eu quero mostrar pra vocês mas não é aquela ali que tá dentro da água né tem outra calda branca por aqui por essas quebradas né tem outra calda branca e é uma bem alquinha e eu acho que é uma fêmea ramon uma branquinha é rapaz uma branquinha essa coleção opa tá chamando macho eu tô pra abandonar o rastro do do meal mas não quero fazer isso eu vou espantar eu tava bem aqui embaixo eu tava olhando a região do rio né nós tamo caçando gatos gatos na competição tá fazendo a mesma competiçãozinha de gatos ó aquela fêmea que correu ali mas não era aquela que faz isso aí né eu acho que eu trouxe um aqui de pedorenho aqui cadê? 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 Cadê o Zé Doutor de Cheiro Doc? eu vi um bicho branco passando aqui e era muito grande pelo que eu acredito que era muito branco pelo que eu acredito que seja esse rastro que era muito branco pelo que eu acredito que seja esse rastro evento São Valentim a todo vapor eu acho que era esse rastro aqui não posso chamar mais a outra fêmea ali tem uma rosa ali do evento calma aí a gente tem que achar o bicho arrastro de meia alva amor por essas galãs outra fêmea cara não é aquela que eu avistei ah outros bichos aqui galera mas cadê o bicho? a fêmea que eu avistei chamou de andada aquele que eu vi passando foi esse gato galera não é brincadeira perceba que essa fêmea ali ó tá me rodificada mas já fiz um abate eu tô com abate a mão tá com dois o Pedro também já tá com abate ali esses abates são de meia alva mas cadê o bicho cara eu vi o animal e era uma calda branca sem dúvida eu acho que era fêmea porque eu só olhei e vi que era um viado e aí eu já baixei e vim trazer a gravação mas é o seguinte ele tá por aqui então nós vamos mostrar a caçada pra vocês nem tudo é fácil nessa vida mas quando o Doc manda um raro um presentinho o que que a gente faz né amor? pegar o bicho e o Doc como sempre gosta de dar aquela dificultadozinha né? mas ele tá por aqui e galera no caso eu acho que é uma fêmea o que eu digo que acho que eu não focalizei tá galera? eu só avisei o bicho e já me agachei e vim trazer a gravação pra vocês mas ela tá bem perto onde tem aquela aquela fêmeazinha ali andando isso aqui é o raço do gato que tá na minha direita não passar fogo na costela do mel nós estamos caçando gato apareceu um gato na derruba mas sem perder o foco desse animal albino eu não posso montar o chamariz do gato porque na verdade a gente tem que derruba-lo com mais de cinquenta metros com um incutivo que rapaz o calda branca macho fugindo aqui isso não é um bom sinal é um bom sinal me achamu aqui sim, nessa coisa E aí Doc, cadê o bicho Doc, vamo que vamo E eu achei ela, olha lá, eu falei pra vocês que tinha galera, eu falei, é um macho Ramon, olha que bicho bonito cara, é um calda branca macho, calma aí, deixa eu printar aqui, eu só vi o bicho né, vi que era um viado, e daí eu já agachei, mas relaxa que nós temos aqui como mostra esse bicho ó, olha lá, Tá, um machinho de 70, 80 kg, de 95 a 120, tá, eu já vejo o bicho ali, Doc, dá pra tu parar de sacanear pra eu poder mostrar o bicho na foto, esse Doc é um fanfarrão galera, Calma aqui, acho que a gente tem uma boa condição de visibilidade, olha lá Ramon, só pra aqui eu faço o disparo, tá, calma, deixa eu mandar uma outra foto ali, com a score do bicho, O problema é que eu tenho que mostrar ali ó, é, tá focalizado, então já que tá focalizado, o meal chambo, não deixar o meal fugir, porque né, 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 um caldinha branco macho aí pra coleção, Olha isso, oi, tu tá vendo, o Ramon, que piada, o gato agora tá correndo atrás do, tá correndo atrás do calda branca aí, e quem chegou na área foi o companheiro Baco galera, Bem-vindo Baco, opa, beleza, aí ó, mandando discord aí ó, vai um calda branca macho aí, pra, pra galera aí ou não, albino, opa, albino é, é, dá uma olhada no, no grupo aí, no, no zap, tá em live isso? Não, eu tô fazendo a gravação neste momento aí, pra tudo isso, ah, cheguei bem na hora da, mas nós já liveamos, meu amigo, tamo caçando aqui o Ramon e o companheiro Pedro Rodrigo, né, Estamos a caçar o meal da competição, né, tem uma competiçãozinha dos mealdos, nós não tá fazendo nada, vamos lá, e o doco é muito sem vergonha, Eu marquei o ponto ali, onde atirei no bicho lá, e cadê, né, deve ser marcado acima, que ele nem marca, mas não tem muito bom onde esse calda branca correr não, Porque aqui é uma ilha, só que eu atirei nos peitos do bicho, ele saiu correndo ali de boa, eu achei até que era uma fêmea, cara, Porque eu só avistei parte do bicho passando entre as árvores, eu consegui identificar que era um viado, né, não era muito maior que o, que o gato, né, o gato chamou, E aí eu digo, cara, acho que é uma fêmea, já gastei vindo, saí do jogo, vim abrir aqui o programa pra gravação, E aí fiquei acompanhando até que avistei o bichão ali, rapaz, e o meal correu bem na direção que eu atirei mesmo, Então vamos lá, galera, vamos que vamos. Fala galera, vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre o conteúdo do The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal, Sejam todos muito bem-vindos, não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, sugestões para o canal sobre caçadas, E clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives, Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz! Como diz o Elite, tô fazendo nada, vamos derrubar uns bichos, galera! E a gente derruba, galera, caçada e bate-papo, Elite recebendo aqui no Discord, Companheiro Pedro Rodrigo, Companheiro Baco, seu Eldonis que tá ali travado, né? E o Companheiro Ramon, e simplesmente não há raços de sangue aqui, né? Só raços do bicho fugindo. Mas fala aí, Companheiro Baco, qual que é a sensação de pegar esses animais raros na caçada, moço? Dá uma melhorada ou não aí no ânimo aí da galera? Cara, eu acho muito melhor tu pegar um raro do que pegar um animal grande, e vamos supor, tu tá na competição, pegar em primeiro lugar. Por quê? Porque é mais difícil tu achar um animal raro do que ficar em primeiro numa competição. É. Então, pra mim, o animal raro é mais importante. O animal raro é bacana. O Baco tem trazido ali bons abates no canal dele, inclusive de coiote. O coiote é um animal extremamente raro, né? Tem pegado esses raros com boa frequência, ou Baco? Isso é o primeiro que tu pega na nova temporada, né? Cara, eu tô tendo sorte. Eu tô tendo sorte, eu consegui pegar dois, acho que foi, acaba do retrasado. Eu peguei dois Albino e um Melani. Olha só, no mesmo dia, né? É, no mesmo dia. Ah, o Albino e o Melani. E tu, companheiro Ramon? Ah, pode falar agora. Não, pode. É, é muita sorte. É muito bacana quando você encontra esse animal. E o companheiro Ramon tem tido a sorte de encontrar uns raros também aí, ou não, Ramon? Pra achar raro, não dou muita sorte não, viu? Faz tempo que eu não acho um animal raro. Não dou muita sorte, não. O que, Elite, quer ver? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Ah, dois dias atrás eu lancei, eu postei um não típico, Calda Branca. Botei lá no fórum também ontem. O vidro do Calda Branca eu botei há dois dias, mas lá no fórum eu postei ontem a imagem, na comunidade. Show de bola e boa sorte, né? Importante, a galera tá fazendo presença lá no fórum oficial. Durante muito tempo, Elite não deu atenção pra aquele fórum, porque não curte tanto. Mas agora a gente tá aqui, trazendo aqui os animais do abate. Por que não compartilhar no fórum oficial, né? Toda a comunidade poder prestigiar aí os abates, os raiz-poros e tudo mais. Os raros, né? Então, por isso, ele está aqui na bota do Calda Branca, mostrando na vida como ela é. Por quê? Não é moleza não, cara. Vocês viram pra ver se o bicho tava de eu atirar. E fiquei ali agachado enquanto abriu o programa pra poder trazer a gravação. Esperei uma... encontrei o animal e vi. Ó, o Rodrigo falou que encontrou um não-típico. Ah, o Rodrigo fala do... das armas que eu tenho aí, moço. E não dá de vir caçar nesse mapa sem arma, cara. Mas 340 nesse mapa, meu amigo, 226. Aí é complicado. Precisa de um perfil de 300 pra cá. Ah... não tem jeito, né, cara? É... deixa eu ver onde que o Rodrigo tá. Ó, o Ramon tá aí pertinho. Na verdade, cara, quem matou um... Um Calda Branca gigante, ó, foi perto da barraca onde eu vou marcar o X agora ali. Mais ou menos ali, foi o companheiro Pio Marvado, né? A gente tava na... Na competição. Na... Era no evento aqui. E ele acabou encontrando animal. Então, esse mapa, realmente, tem bastante animais. É... de raro aqui, cara, não lembro de eu Elite ter abatido muitos raros nesse mapa. Porque eu, como todos vocês, né, venho pra esse mapa pra caçar os patos. E agora, né, nesses últimos tempos, eu tô retomando aí a caçada do meal. E aí sim, tô fazendo bastante caçada. Então, o animal que eu encontro com mais frequência aqui, são os ursos de variação, né? As variação, não são raros os ursos. Os ursos negros ali, só. Mas os ursos estão bem poucos, ó. Olha lá onde ele chamou. Já que ele chamou, né, a gente vai usar aquela técnica lá de chamá-lo. E aí sim. Tá, eu quero que... Que dividir com vocês aqui, a... E que vocês comentem aí. Começando pelo Baco, por favor. Seguir na hora do Discord. A questão desses tiros. Você vai poder ver no vídeo ali. Que eu mirei de 308 bem na homoplata do... Do... Do cauda branca. Né, só tava um pouco longe. Dizia, tá, em torno dos 200 metros. Não mais que isso, eu acho. E o tiro simplesmente não pegou no animal. E eu tenho visto isso, né. A galera tem presenciado isso com... Com muita frequência, né. A questão de você atirar ali. E o tiro não pegar no animal. Não tá aparecendo... É, raço de sangue e coisa e tal. O que que você acha disso, Baco? É coisa do Elite aqui ou... Ou você realmente tem notado alguma coisa nesse sentido? Não, também já aconteceu comigo. E bem nessas armas aí. Bem nessas armas aí. Essa que tu usou. A 308. Né, a clássica antigona. A 30, a 30, nossa. É que assim, ó. A arma, beleza. Tem... Eu acho assim, ó. Tem diferença uma arma da outra. Mas uma arma, cara. Não pode ser tão, tão ruim assim. Da outra, sabe? Acho que... Exagero um pouquinho. Que tem arma aí que eu vou te contar, velho. Que é uma arma confiável. Eu agora tô atirando nos peitos dele e ele caiu, né. E aí deixa o gato pujo. A gente tem um gato aqui. Nós vamos bater aquele gato também, galera. Ele não esqueceu do gato, não. E o que que você acha? É, pode falar. Baco, quando você concluir o... Eu acho... Ou é uma característica mesmo da arma, até difícil mesmo ela, né. Manusei dela. Ou pode ser um bug, alguma coisa ainda que não deram muita importância pra isso. Só pode, né. O que que tu diz, mano? Ah, ultimamente tá acontecendo bastante, né. Eu não sei se eles mexeram nos animais. O que que tá acontecendo. Várias vezes a pessoa atira do animal. Você vê que pegou e não tem rastro de sangue. Tem vezes que você atira e... É como se não tivesse pegado nada. Que parece uma parede invisível. É meio estranho. Não sei. Pode ser bug. O problema do derrante. Que eles não acharam ainda a solução. O que eu percebo foi no caso do tiro desse... Do primeiro tiro, né. Do cauda branca. Logo que eu avisei, ele andou e ficou atrás da montanha, né. Então é aquela questão ali. De você atirar próximo de um objeto. Nesse caso lá havia uma pedra. Ele tá um pouco atrás da montanha. E eu imagino que tenha pego na pedra. E não pegou no animal. Porém, o que é estranho é. É que não apareceu nem a marca do tiro pegando no chão. E como vocês sabem, quando você atira é visível assim. Então isso que me gera preocupação. Tá aqui caído, galera. O bicho aí. A gente tá demorando um pouquinho. Nem marquei a hora que iniciei. Mas tá aqui. Como vocês sabem, a gente caça, né. Se encontrou o bicho, ó. Ele vai aí. Então, pra alegria da criançada, né. Mais um animal aí raro. E o companheiro acabou de afirmar que encontrou também um não típico. Então não demora muito. Ele já compartilha esse bicho lá no fórum. Porque é bacana. Olha, não tem a marca do tiro, tá. É um calda branca pequeno. De 76 kg, né. 63 metros que eu atirei no pé do pescoço dele. Realmente era pra cair. Então bateu, caiu, né. 0% de tempo ferido. 100% de integridade, né. 100% de valor do abate. 116 de escola aqui. Albino, galera. Então perceba que é um animal muito legal. A gente vai postar esse animal lá no fórum. E vamos escolher uma pose nesse caso aqui. Cara, essas poses desse cabra aqui. Olha, olha, olha. Vamos botar ele pra segurar a galhada do bicho aqui. Ver se vai funcionar o negócio. Não deu muito certo, não. O bicho não tá colaborando, não. Eu não gosto de arrumar esses bichos nessas poses aqui. Ah, não vai dar certo essa daqui não. Calma aí. Vejamos essa outra. Hum, essa daqui já ficou mais fácil, né. Essa daqui já fica mais fácil de arrumar. Inclusive, aqui. Pronto. 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 Uma posezinha aí legal. Animal caído. Né. Bonézinho do Brasil. O balãozinho ali no fundo. Eu acho que aqui tá bacana o bicho. Olha aí, ó. Pronto. Uma foto bacana pra galera aqui. Vamos confirmar e é lógico que isso o Elite vai desembolsar aí 2 mil genes pra empalhar o bicho. Suas considerações, companheiro Baco, pra mais um raro na Comunidade Elite Brasil. Ó, raro sempre é bom, né, pra pegar. Fica na galeria. Ah, não tem muito o que falar, não. Eu sei que eu gosto de pegar, pra mim, é melhor os raros do que os grandes. Os raros são mais bonitos. Maravilha. Mais empolgante. É um presente do Tóquio, né, como eu posso dizer. É. E aí, Ramon, mais um na nossa comunidade. Mais um raro aí pra alegria da criançada. É, show de bola, hein. Parabéns aí pelo animal. Dizem que é meio complicado, né, de se achar. Mas, de vez em quando, acaba achando. Show de bola. Valeu, valeu. Boa sorte na caçada pra vocês. Pedro Henrique também, parabéns por encontrar o animal. E a dica, tá. Quando vocês forem caçar no mapa, né, Pedro. Leva o calibre que contém aqui todas as espécies. Porque vocês podem encontrar, né. E esse mapa aqui já foram encontrados vários raros, tá bom. Inclusive, o companheiro já ganhou aqui prêmio nos nossos eventos aí. Pelo abaixo dos raros. Então, boa sorte pra vocês, né. Vamos continuar caçado aqui. Aquele meal deve estar correndo igual um doido aqui. Vou tentar localizá-lo. Vamos que vamos. Fala, galera. Vocês que curtem o canal do Alí de Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, estou fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. E a gente derruba. Eu só quero ver a confirmação do Ramon para o não-típico. E aí, Ramon, vai pegar esse bicho ou não? Vou deixar para o cabo aí. Mas o Pedro está sem raro. Então tá, boa sorte para vocês aí no abaixo desse outro raro, tá? Encontrar o não-típico e encontrar um albino aí na mesma sequência. O que eu posso dizer? Leva, só caçando The Hunter, não é não? Estou vendo o bicho. O bicho é bonito, viu? Ah, bate logo esse negócio para eu deixar a notícia aqui na gravação desse aqui. Vai bater ali. O bicho está na sua frente. Só me digam se ele está perto ou longe da barraca. Se for o caso, eu vou mostrar esse bicho para a galera aí. Não dá como... Está meio doido. Está longe. E eu estou espantando o gato aqui. Marquei no ponto aí, ó. O gato está... O gato... O bicho está no... Não, tá, galera. Vocês estão vendo que eles vão abater o bicho, né? Então, boa sorte para vocês. Fui!